Nunca mais você ouviu falar de mim Mas eu continuei até você E toda essa saudade que ficou Tanto tempo já passou E eu mais esqueci Quantas vezes eu pensei voltar E dizer que meu amor agrava o dor Mas o meu silêncio foi maior E na distância morro todo dia Sem você saber O que gestão do nosso Senhor ficou O tempo esquecido por você Vivendo o que for, só aí estou Tanto tempo já passou E eu não te esqueci Quantas vezes eu pensei voltar E dizer que meu amor agrava o dor Mas o meu silêncio foi maior E na distância morro todo dia Sem você saber Eu sabia te dizer que eu Tentei deixar de amar com você Mas se alguma vez você sabe Não se esqueça de lembrar Que eu nunca disse assim Quantas vezes eu pensei voltar E dizer que meu amor agrava o dor E na distância morro todo dia E na distância morro todo dia Sem você saber E aí